Pessoal, todos os dias eu tô sorteando gift card no meu Instagram, lá nos histories. Então, cara, não quer perder a oportunidade? Segue a gente no Insta, tá lá, arroba Iagozinho, tá na tela. É só seguir que você vai ter lá um gift card todos os dias nas histories. Quase todo dia eu coloco, mas tamo junto e você tem a chance de ganhar. Valeu? Valeu, segue nóis! Oi, Yane News! E fala aí, pessoal, Iagozinho de volta aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mano. Tô aqui com um vídeo muito bacana, porque nós vamos ver aí, mano, Algumas coisinhas muito especiais sobre o que talvez possa sair na atualização de Páscoa Uma próxima atualização futura que terá no Brawl Stars. E bom, pessoal, já que vamos começar o vídeo aqui, agora vem uma partidinha suave Porque eu vou falar pra vocês aí o que eu acho que pode vir aí na atualização de Páscoa do Brawl Stars, ok? É, galera, é o seguinte, mano, muita pessoa fala, muita galera pergunta E, ah, o que vem, o que não vem, o que vem, o que não vem E eu vou ser bem sincero pra vocês, mano, eu não faço a mínima ideia ainda do que vai vir Mas que vai ter atualização é praticamente certeza O Ryan postou no Twitter aí esses dias aí que vai ter uma atualização aí no Brawl Stars Atualização não, que vai ter um Brawl Talk aí próximo a essas semanas Então, então tem coisa por vir, se tem Brawl Talk, tem atualização Bom, pessoal, eu sinceramente acho que a próxima atualização vai ser algo relativamente grande, tá? Eu acho que vai ter alguma coisa muito inovadora Mas muito inovadora mesmo, como, por exemplo, Battle Pass, que seria, né, o passe de batalha E várias novas skins, principalmente skins de Páscoa, mano Eu quero muito ver, por exemplo, um Leon Coelho Ou Anitta com um ursão gigante, que na verdade é um coelho Enfim, tem muitas ideias aí que eu tenho na cabeça que poderiam vir E eu acho que algumas realmente vão vir, cara Como, por exemplo, o passe de batalha não é novidade pra ninguém que saiu no Clash of Clans agora recentemente Inclusive foi um passe de batalha muito bacana, muito bem feito Que custou aí apenas R$17,00, tá bem barato pra ser um passe de batalha, inclusive E eu acho que sim, pode vir aí um passe de batalha do Brawl Stars com várias skins e muitas recompensas Como, por exemplo, não apenas só skins, mas como, por exemplo, sei lá, talvez aí um ícone novo De personagem, um e aquele ícone que fica do ladinho lá Aquele ícone, tá ligado? O ícone de perfil, né? Enfim, muitas outras coisas, mano E até skins de temporada, né, mano? Que você só consegue ela no passe de batalha É, obviamente Mas, enfim É, não é certeza de nada É, apenas algumas suposições Porque, levando em conta que a Supercell colocou sim um passe de batalha dentro do Clash of Clans É muitíssimo provável Mas muitíssimo provável mesmo que eles coloquem um passe de batalha dentro do Brawl Sendo que é um jogo que tem uma estrutura perfeita pra ter um passe de batalha e aí coisas diferenciadas, né? Enfim, ia ser muito interessante, cara Eu espero também, muito, mas muito mesmo, que venham aí, junto com essa atualização aí, por favor Coisas novas, compreendam modos de jogos novos Ia ser completamente incrível se viesse algum novo modo de jogo Mas algo muito diferente Mas muito como, por exemplo, sei lá É... Você contra robôs e, tipo, só que, na verdade, você tá jogando e a galera controla os robôs Imagina que tal, se você controlasse um robô É Vocês sabem de onde eu tirei essa ideia, obviamente É, mas enfim Ia ser muito interessante se você controlasse algum robô E tentar sobreviver, tipo E fosse outro player tentando sobreviver E você tentando matar ele com robô Ia ser muito insano Mas isso eu acho que tá muito longe de acontecer, tá? Isso é só uma ideia minha mesmo Que provavelmente não vai se concretizar Mas, de forma geral Eu acho que sim, a próxima atualização vai ser algo muito grande Algo bem grandioso mesmo E que a gente pode esperar algo incrível pro Brawl Stars É, porque, sinceramente, tá precisando no jogo, tá ligado? O jogo tá meio paradão faz um tempo E tem uma galera que não aguenta mais jogar É... Porém, é aquela coisa, né, cara? Eu tô jogando o jogo, o mesmo jogo Que não muda nada Mais de um ano Muito mais de um ano, inclusive E... Tem uma hora que a gente cansa, tá ligado? A gente quer jogar outras coisas Então... É... É... Eu tô jogando lá Tem gift card, né, mano? Eu comprei Pra quem não sabe Eu posto no meu Instagram Eu comprei 20 gift cards Tem 600 reais Em gift card aqui, mano Só pra vocês É só pra vocês, mano Isso aqui é só pra vocês, velho Então Deixa o like nesse vídeo E... Ah, Iago Mas onde que vocês jogam esses gift cards? Onde que vocês soltam os gift cards? Galera Eu solto os gift cards lá no meu Instagram, velho Todo santo dia Eu coloco um pelo menos no Instagram Eu quero começar por dois ou três Ou mais Então, mano Se você tem que ter a chance de ganhar um desses aqui Ah, como que funciona? Eu vou lá nos stories E... E raspo um Eu falo pra vocês geralmente umas 7, 7 e meia Eu mostro, ó galera Agora é a hora do gift E em dois minutos eu coloco o gift, tá ligado? Então tem... Sim, tem... É tudo pra vocês Não é nada, velho Eu não vou usar um Porque é tudo pra vocês Então, galera É... Quem não me segue no Instagram É muito importante seguir Porque muitos de vocês me mandam muitas mensagens Galera É muita mensagem que eu recebo Ah, Iago É... Me ajuda a comprar o passe... É... O passe de batalha não Me ajuda a comprar uma skin nova Eu quero um brawler novo Tenho promoção na loja E... E galera Só que é muita gente mandando mensagem Eu não consigo Não dá pra eu ajudar todo mundo, tá ligado? Porque na minha opinião Se eu ajudo um Eu tenho que ajudar todos Então A maneira mais justa que eu encontrei É soltando gift card no Instagram, velho Então me segue lá Arroba Iagozniu Tem fucking 600 reais em gift card Eu solto um todo santo dia Todo santo dia, mano Então me segue lá Que você não vai se arrepender É... Muita gente já pegou Muita gente... Todo mundo que pega gift card Me manda mensagem Manda um print no DM Ah, agora eu peguei É muito bacana E só pra vocês terem uma ideia Olha o quanto de gift que eu já sortei No Insta, velho Isso aqui foi tudo Insta Tudo Insta Isso aqui são gifts antigos, tá? Na época lá do Clash Royale Quando eu fazia sorteio lá no Clash Royale E olha isso aqui Isso aqui, galera Tem acho que... 113 gift cards aqui empilhados Isso tudo, absolutamente tudo foi pra vocês, mano Tudo isso aqui foi pra vocês, mano Olha só o tanto Olha o tanto de gift card que tem aqui, mano Não é brincadeira, não, cara Então... Se por acaso sair um passo de batalha no Brawl Stars É... Corre lá Porque se você não tem condições realmente Ou, sei lá Seus pais não deixam você colocar grana no jogo Porque é muito complicado pra comprar gema Corre lá, mano Você pode ter a chance Eu juro que a galera consegue muito da hora, mano Então cola lá no Insta Além de você acompanhar todas as novidades que eu posto todo dia Tudo que sai no Brawl Qualquer coisa que eu sei primeiro Coisa da minha vida também Eu solto lá primeiro Então segue a gente lá, beleza? Mas enfim, pessoal É... De maneira geral é isso, tá? É... Essas são minhas ideias que eu acho que pode vir para a próxima atualização Não tem mais tanta coisa É... Seria mais ou menos isso Mas eu acho que o Supercell tá aí pra trazer algo inovador Inclusive, mano Não percam que vai ter um bagulho bem bacana Que eu vou anunciar Eu e o BR Pro Master, galera Vamos fazer uma live junto Acho que vai ser aqui no canal mesmo Vai ser dia 11 a live E eu vou anunciar um negócio muito da hora do Brawl Stars Que vai ter Que vocês não vão poder perder Mano, eu e o BR Ele vai vir aqui em casa Nós vamos fazer uma live junto Anunciando um bagulho da hora aqui no canal Então Se preparem que vai ser um bagulho insano, tá? Mas enfim É... Dia 11 só Dia 11 Dia 11 Eu particularmente Quero muito essas mudanças no Brawl Stars E eu quero saber de vocês, mano Comentem aqui O que vocês acham que pode vir na atualização O que pode não vir Ou o Iago está viajando pra caramba Enfim Comenta aí pra eu saber Porque eu fico curioso, cara Porque as ideias de vocês são incríveis Vocês dão ideias sensacionais Mas enfim Vamos ver muitas coisas, tá? Uma coisa que obviamente vai vir, tá? Eu vou falar com certeza Porque o Supercell falou que vai mudar isso já, tá? É um remodelamento, né? Eles vão remodelar o Bo Eles já falaram que eu vou fazer isso E talvez remodelem aí também A Tara e o El Primo Porque o El Primo tá meio quadradão Tá bem feio, aliás Não tem... As texturas do El Primo são bem feias O Bo é certeza que eles vão remodelar Porque eles falaram Que vão trabalhar num modelamento Um remodelamento do Bo É... O que é remodelamento, Iago? É quando eles mudam o formato do Brawl Deixam o Brawl mais bonito Que nem fizeram com o Spike, por exemplo O Spike era meio feião Remodelaram o Spike Ou o Colt, por exemplo Que deixaram maravilhoso A Shelly também quer remodelar A Nita Enfim Vai ter sim um remodelamento do Bo É... Não sei se já agora nessa atualização Mas... Provavelmente sim, tá ligado? Então vai ter esse remodelamento E também teremos um... Remodel, né? Um remodelamento É... Do El Primo Que ele tá meio quadradão Você percebeu o peito do El Primo Ele é quadrado, né, mano? Ele é tipo... Uma forma geométrica Não é muito bonito, tá ligado? É... Mas enfim É... Isso são coisas que não interferem muito Dentro do jogo Não conta com uma grande atualização Porque... É mais pra deixar o jogo bonito, né? Só Mas é isso, cara Eu espero de coração Que venham novos modos E novas coisas Que mudem um pouco A jogabilidade Porque... Se a gente for depender Só de skin Só de skin Não fica sensacional Não fica aquela coisa Que a gente Gosta pra caramba, tá ligado? Então... Se tiver aí alguma coisa diferente Tipo, novos modos Eu queria muito Muito, muito Um modo 5x5 Nem que seja um showdown 5x5 Pra... E um modo jogo Que dure, por exemplo Sei lá Dure em média Uns 10 minutos Porque... Duração de jogo É um bagulho muito bacana É um bagulho muito bacana Pra competitivo, inclusive E... Sim Ia ser muito interessante Se tivesse um modo jogo Que durasse uns 10 minutos Tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer É... Como eu já falei aí Comentem aí E é isso, cara Não tem mais muito o que falar Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Vamos só esperar Essa partida acabar Porque eu tô curioso pra caramba O que aconteceu nessa parada, meu parça A gente invocou o robô Vai levar agora o cofre, né Não tem nem o que fazer Pode ver o robôzão Tá zica, mano O melhor modo pra subir troféu agora De longe, galera É o encurralado De longe Porque você ganha 10 troféus aí E tem vezes que a partida Acaba em 2 minutos Tá ligado? Mas é isso, galera Iago falando Basando Grande abraço Muito obrigado A todos que atiram o vídeo Seguem lá no Insta Pro gift card Já falei pra vocês o bagulho Valeu, falou e fui Falou e... Falou Falou Falou